Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Flávia, estou em tratamento. Já fiz seis sessões. Isso equivale a três semanas. Eu vim aqui por internet do meu marido. Ele que localizou esse equipamento através da internet. Porque ele via que eu estava em tratamento há muitos anos. Tratando de fibromialgia e depressão. Quantos anos? Só para testar o tema aí que é bem concreto. Eu sou diagnosticada há cerca de dez anos. Mas faço tratamento com remédio contínuo controlado há cerca de cinco anos. Então, eu tomava medicação para poder dormir. Para quando acordasse também, remédio antidepressivo para ficar bem durante o dia. Bastante analgésico. Tratamento com psicólogo. Mas mesmo assim, o tratamento era ineficaz. Parecia que melhorava. Durava pouco essa melhora. Depois regredia. Eu retornava ao médico. Ou ele aumentava a dosagem. Ou ele mudava o medicamento. Só que com a utilização desses medicamentos, eu fui tendo outros problemas de saúde. Então, eu estava com problemas de estômago. Então, além desses remédios, eu tinha que tomar todo dia um protetor hepático. Comecei a ter intolerância à lactose. E alguns outros problemas também. Quando eu vim aqui, logo na primeira sessão, eu também fiquei surpresa. Porque ele já fez um diagnóstico. Com muita certeza do que ele falava. Com muita propriedade. Isso me deu uma certa segurança. Porque é muito difícil você ir a algum lugar. E alguém lá não. Você vai ficar boa. Você vai fazer o tratamento e vai ficar boa. Geralmente é assim. Ah, depende de cada paciente. Vamos tentar, né? É o que geralmente os médicos falam pra gente. E o professor também falou pra mim que nesse processo de melhora, em alguns momentos também haveria uma piora, mas que fazia parte do processo. Eu já tinha feito acupuntura antes. A acupuntura é aquela diferente. A questão das agulhas, né? Você faz acupuntura em um lugar mais comum. Digamos assim, como você coloca com dor de cabeça, coloca uma agulha na cabeça. Coloca uma agulha no ombro, coloca uma agulha no ombro. E aqui não foi dessa forma. Eu só falei o problema. Eu falei uma parte do problema. Ele deu o diagnóstico muito. E eu já comecei a perceber uma melhora desde o início. Na primeira sessão. Fiquei bem surpresa. Houve essa melhora. Até muito rápida. Mas em alguns momentos, sim. Há uma pequena piora. É como se fosse cinco passos pra frente. Talvez um pra trás. Mas logo recupera, né? Então, assim. Eu tô muito contente até o momento. com os resultados. Desde que eu comecei a fazer o tratamento, eu não faço utilizações de mais nenhum medicamento. Pra nada. Não tenho problema de estômago. meu intestino melhorou. Minha pele melhorou. A questão do sobrepeso. O primeiro dia que eu cheguei aqui, ele falou que eu estava inchada. Eu até fiquei surpresa. Porque assim, eu estava toda vestida. E ele só de olhar, falou que eu já estava inchada. Que eu deveria ter algum problema, né? Em relação a esse inchaço. E em uma determinada semana, eu perdi quatro quilos de peso. Eu acredito que seja devido à acupuntura mesmo. no tratamento. Obrigado.